Agora eu vou ligar, vamos ver se pega, desconverte que o rei sabe, eu vou fazer o moinho do Lariado, Sercan Lourenço, é a moda vigia de circo. Se pega, desconverte que é um rei doente. Alô? Alô, Nina? Quem fala? Diz, Nina, está rindo o seu telefone. É de quem fala? Diz, quem fala? É, Nina, o que foi que a senhora pediu para me ligar? Não, eu não pedi ninguém para ligar para mim, não. Oi? Eu não pedi ninguém para ligar, não. Quem é o senhor? Não, porque eu cheguei da roça agora, o pôs me deu o recado. Chegou da roça agora? Foi, aí quando eu cheguei agora, o pôs me disse aqui para ligar para a senhora. Que conversa é essa? Foi, tá aqui, ligue para a dona Nina, eu queria saber o que era. Eu não tenho recado nenhum para o senhor. E o que é que a senhora pediu para eu ligar? Ah, eu tenho recado, é que eu pedi ninguém para ligar, rapaz? Ei, Nina, não foi alguém que pediu o telefone da senhora aí para ligar, não? Não. Mas dona Nina, tem certeza que não foi? Tem certeza. Ah, pô, aí quando eu cheguei aqui, as Nina aqui deixaram um papelzinho e disse que a senhora tinha ligado, aí tinha que ligar para a Nina e para o telefone. Foi daqui do caso, não. É, e a Nina aqui em casa disse que era a senhora. Ah, não. Mas Nina, ele não é você mesmo, não? Eu vou botar a minha esposa e falar aqui em você. Aqui não tem que falar com o senhor, não. Não, mas foi a senhora que ligou. Alô. Ô, 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 é parceiro, ó. É. Ô, seu parceiro, deixa eu falar aí com a Nina, que ela não está entendendo, não. Oi? Deixa eu falar aí com a Nina aí, que ela não está entendendo, não. Sim, diga para mim o que é. Não, mas ela que não está entendendo, não. Chama ela aí. Não, diga para mim o que é. Não, eu estou ligado para aqui e deixaram um recado que Dona Nina queria falar comigo. Eu estou ligando para saber qual era o recado. Ligado para aqui? Sim, ligado daí, da casa do senhor. Você está ligando aonde? Daqui de casa. Deixa eu ver só. Alô. Ei, Nina, eu acho que a senhora não está lembrada, não. Estou não, meu senhor. Ah, pois aí, quando eu cheguei, a Nina disse ali para a Nina que... O que foi esse barulho aí, hein? Não, aqui não tem barulho, não. Aqui não tem telefone nenhum. Não, pensei que tinha sido alguma coisa. Aconteceu um barulho agora aí. Não. Ah, pois então, Dona Nina, eu acho que foi o engano dela ou então o engano da senhora. Não, eu nem liguei, meu senhor. Eu nem liguei, o telefone anda aqui de casa. Ah, e outro barulho aí? Ah, você está sendo besta. Não, estou falando sério. Olha, de novo, é a senhora que está pegando, não é? Sabe quem está pegando? É a sua mãe. Está me chamando, não é? É, força, é vergonha. E aí, Nina, como é que soa com uma bufa na cara do cidadão? Ah, toma bem, que eu fiz um engano. Eita pôde. Ah, p*** que pariu. Está me chamando, não é?